É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aí DJ Du, acompanha a versão, ó E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque O que machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, tá, aguento, aguento combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou, me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, tá, aguento combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Aí DJ Du, acompanha a versão, ó E aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, tá, aguento, aguento combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Me machucou dentro do carro, falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver, tá, aguento combate Babate, 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 babate Xereca te conquistou Vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti